O Partido Democrático garante que a coligação entre a CNRT e o PDE se mete na Fatim, mas ela acontece a eleição antecipada. Pedemos garante que a coligação entre o Partido Rua. Temos uma declaração do secretário-geral, PDE. O Partido Rua tem a responsabilidade moral para o ato político de NABEMACA, a minha hora de ir a 2023, a confiança do NABEMACA, o povo forte para o Partido Rua. O objetivo é consolidar o ato entre deputados e membros do governo Sirahutu, o ato Belé-Haré, o orçamento-geral do Estado. E, ao mesmo tempo, o ato Belé manda mensagem política de NABEMACA, a coligação de NABEMACA tem a responsabilidade para o destino da CNRT e o povo do NABEMACA. E, ao mesmo tempo, a NABEMACA tem que ser a eleição, a eleição é a fazer o serviço para o povo. A eleição é luteana. A eleição é a fazer o compromisso do povo, a confiança do povo, a eleição é a fazer o povo. A eleição é a servir o povo na raça. Há desafios na NABEMACA e a governação de NABEMACA e a governação de NABEMACA e a governação de NABEMACA. A eleição é a fazer o governo com a eleição antecipada. A eleição antecipada, a eleição é a fazer o desenvolvimento do governo da NABEMACA, a legenda de NABEMACA. O terceiro objetivo é a minha reunião de nós, mas nós temos que passar mensagem para o público. Nós estamos preparados para todos os processos legais, para a minha existência política e para a minha existência. Nós temos 22 anos de existência e também nós temos que fazer o partido que nós temos que morrer. O partido que morreram, o partido que não têm confiança no povo. O partido que morreram no Congresso e já tem que ser mais fácil, nós temos que passar mensagem, passando informação para o povo. Nós temos que fazer confiança no Congresso, nós temos que fazer o país. Nós temos que fazer o país, mas nós temos que fazer o país. Então, nós temos que fazer reunião, nós temos que fazer preparação para o Congresso. Nós temos que fazer o país, nós temos que fazer o país, nós temos que fazer o país, nós temos que fazer o país. O Conselho Nacional do Partido Democrático, nós temos que fazer a aprovação, nós temos que fazer o Congresso. Mas o Congresso, nós temos que fazer o país, 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 nós temos que fazer o país. Não significa que a gente não é todo dia, mas bem, o importante é que a gente não ama.